E toda vez cê vai voltar assim E eu te pego no colo E aqueles planos de viver sem mim Já eres correu pelos olhos Mostra os seus sonhos pra mim Apago sua tristeza, te faço sorrir Sou curador de lágrimas Te alivio por minha alma Não tem problema eu ser o seu dilema Sempre vale a pena a noite de paixão Além de tudo a vida é tão pequena Eu já sei todo o esquema do seu coração Sou curador de lágrimas Te alivio por minha alma